Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a receita dessa peça de polvilho, que é uma delícia, gente. E eu ainda fiz aqui, olha só, em formato de letrinhas, não, fica muito bom, fica super crocante, ó. Hummm, muito bom. Então vamos começar aqui com os ingredientes. Vamos precisar de meia xícara de água, essa xícara que eu tô usando mede 200ml, meia xícara de água. Vamos colocar também uma xícara, eu vou usar banha, mas pode ser óleo, gente. Só que eu acho que com a banha fica mais gostoso, mas com óleo também dá certo. Vou colocar uma xícara de banha. Não coloquei cheia também não, coloquei aqui faltando um dedinho pra encher. Vou colocar aqui também uma pitada de sal, um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E vamos levar essa misturinha aqui pra esquentar, vamos esquentar ela até ela começar a ferver. Nós vamos usar o polvilho, vamos usar duas xícaras de polvilho. Eu vou usar o polvilho doce, mas, gente, também dá certo com o azedo, já fiz e deu super certo. Só que esse polvilho doce aqui, ele é um pouquinho mais granulado. Então, assim, se você for usar aquele polvilho que é bem fininho, talvez seja bom colocar um pouquinho mais de polvilho. E aí vamos colocar duas xícaras de polvilho. Tá vendo aqui, ó? Ele é um polvilho mais grossinho. Então, duas xícaras de polvilho. Aquela misturinha de banha, água e sal, que eu esquentei, que tá quente, vou adicionar nos dois copos de polvilho. E agora a gente vai misturar bem. E aí, gente, o polvilho com a banha, essa misturinha, precisa ficar assim, ó, tipo uma farinha bem úmida. Tem que misturar. Se o óleo ficar muito oleoso, já não vai dar muito certo. Então, tem que ficar nesse ponto assim, ó. Outro fator que vai influenciar muito no resultado da peta é o polvilho, gente. Então, assim, procure mais por polvilhos caseiros. Depois de misturar bem, a gente vai deixar esfriar um pouquinho. E a gente vai vir adicionando os ovos. Os ovos é que vai dar o ponto na massa. Vamos começando com os ovos. A quantidade dos ovos vai depender. Mas, geralmente, é três a quatro ovos que gasta, gente. Eu vou colocar dois aqui. Ovinhos caipira. E agora a gente vai misturar. Essa petinha, gente, tem sabor de infância, viu? Aqui, ó, ainda tá bem duro. Vou colocar mais ovos. Então, três ovos. Vou colocar mais um ovo. Quatro. Aqui, acho que já vai dar bom, gente. Então, eu coloquei aqui quatro ovos. Agora, vou misturar bem. E aí, o ponto da massa é esse aqui, ó. Não pode ficar nem duro e nem molho. Tá vendo, ó? Pingando da colher. E agora a gente vai colocar no saquinho pra poder fazer as petinhas. Vou usar um saquinho aqui. Pode usar aqueles saquinhos de arroz, de açúcar. E aí, a gente vai colocar dentro do saquinho. Agora a gente vai juntar assim. E aí, vai ficar assim. A gente vai cortar essa pontinha aqui pra poder fazer as petinhas. Peraí que eu vou cortar. E aí, eu cortei a pontinha do saquinho, gente. Aí, pode usar a criatividade, ó. Vou fazer o nome da Vitória. Ó. Vi. E aí, Vitória? Vitória tá aqui. Acabou de acordar. Nossa. E as crianças amam, gente. Vitória. Vi. Um A aqui, hein. Vitória e A. Olha que lindo. Fazer a alegria das crianças, hein. E aí, gente. Não precisa untar a forma, hein. Porque como já vai bastante óleo. Não precisa. Aí, coloca, faz mais... Não pode ser muito junta, porque como ela vai crescer. E agora é só a gente levar pra assar. Forno 180 graus, gente. O tempo vai depender do forno. Vamos ver aqui quanto tempo que esse aqui vai gastar. E aqui já está assada, gente. Fora em 30 minutos. Se ela murchar, é porque ainda não tava bom. E aí, é só a gente sacudir assim, ó. Ela desprega fácil, fácil do forno. Quanto mais ela ficar no forno, mais seca ela vai ficar. Tem que tomar cuidado só pra não queimar. E a outra forma acabou de ficar pronta aqui. Olha que delícia. Agora vamos passar aquele cafezinho, gente. E já vamos passando aquele cafezinho raiz. Olha que delícia, gente. A Vitória já andou comendo aqui algumas letrinhas do nome dela, que não aguentou esperar. E com o cafezinho, gente. Não, vocês não estão entendendo, não. É só o ouro de bão. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou tomar o meu café. Já deixe seu like aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.